Ura! 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 U Amém. 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 Desculpem. Amém. 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 E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? . 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 Amém. 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 Obrigado.